Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci. Eu sou uma mulher com cabelo longo, liso e castanho escuro. Hoje, eu estou usando uma blusa verde, calça preta, óculos e eu estou de pé em um cenário com objetos coloridos. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade bem legal usando emojis. Bom, a Alice deixou alguns emojis aqui na lousa, mas o que será que nós vamos fazer com eles, hein? Aqui tem umas pegadas, uns pontos de interrogação. A Alice escreveu o nome da atividade aqui em cima, mas está uma confusão. As palavras estão juntinhas. A Alice esqueceu de uma coisa muito importante. Ela esqueceu do espaço entre cada palavra. O espaçamento entre as palavras é muito importante porque facilita a nossa leitura, não é mesmo? Olha só, não dá para ler direito. Então, para descobrir o nome da atividade, eu vou separar as palavras. Então, vamos lá. Descubra qual é o conto. Prontinho. Viram a diferença? Olha só, os espaços entre as palavras. Agora dá para ler bem mais fácil, não é mesmo? Bom, então eu já sei qual é a brincadeira. Nós vamos brincar de descobrir nomes de contos infantis usando emojis. Nós vamos decifrar enigmas. Então, vamos começar. Bom, esse aqui tem um menino, uma menina, eles estão amarelos porque são emojis. Tem um pirulito e um chocolate. Bom, qual é o conto que tem um menino, uma menina e doces? Vocês lembram? Bom, eu acho que já sei qual é o conto. Esse conto tem uma bruxa também. E aí, você já sabe? Vou escrever o nome. É João e Maria. É isso aí. Então, vamos escrever. João e Maria. E atenção, na hora de escrever, não podemos fazer como Alice, não é mesmo? Não podemos esquecer dos espaços entre as palavras. E aí, será que vocês acertaram esse conto? João e Maria é um conto bem legal, não é mesmo? É a história de duas crianças que se perderam pelo caminho e encontraram uma casa feita de doces. Mas era a casa da bruxa. Agora, vamos tentar descobrir qual é o próximo conto. Bom, esse daqui tem o emoji de um menino, três feijões, uma plantinha e um castelo. Estou lembrando de um conto que é assim, de um menino com seus feijões mágicos e que conseguiu chegar até um castelo. E aí, você lembrou qual é o conto? É João e o pé de feijão. Isso aí. Então, vamos escrever. João e o pé com acento agudo. D. Vou escrever feijão aqui embaixo. João e o pé de feijão. João. Essa história é bem legal, não é mesmo? Ah, e o João no castelo encontra um gigante. Bom, crianças, e aí, conseguiram descobrir qual é o conto? Estão preparados para o próximo? Vamos lá. Bom, o próximo conto tem um emoji de uma princesa e um sapo. Ah, essa aqui está bem fácil, né? E aí, você já sabe qual é o conto? Está bem fácil, é? A princesa e o sapo. Então, vamos escrever. Vocês sabem como escreve princesa? É com a letra C. Será que é com Z? Será que é com S? Se você disser S, você acertou. A princesa e o sapo. Esse conto também é bem legal. Vocês lembram dele? A princesa encontra um sapo, dá um beijo nele e no final ele se transforma em um príncipe. E aí, crianças? Conseguiram acertar esse conto? Foi bem fácil, né? Já estava lá nos emojis a resposta. Agora vamos para o próximo. Bom, o próximo também é bem fácil, né? Olha só, vamos contar quantos porquinhos tem aqui. Um, dois, três. E aí, crianças? Qual é o conto? Está na cara, né? Os três porquinhos. Vamos escrever. Os três. Os três. Esse conto também é bem legal, né? Fala a história de três porquinhos, construtores. Cada um construiu uma casa e tem um lobo muito mal. Bom, crianças, gostaram da brincadeira? Agora, vocês podem também brincar com colegas ou com as pessoas que moram com você. Você pode criar enigmas. Ah, e você também pode fazer uma competição para ver quem consegue decifrar mais enigmas. Com certeza, vai ser muito legal. Então, na aula de hoje, nós deciframos enigmas e também vimos como é importante ter os espacinhos entre as palavras. Na nossa fala, nós separamos as palavras naturalmente. Vejam só, mas na escrita não é bem assim. Na escrita, nós precisamos deixar os espaços entre as palavras para facilitar a nossa leitura e a nossa compreensão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e continuem acompanhando as aulas do Rio Educa na TV. Tchau!